Ah, eu sabia, eu sabia, eu sabia. Gente, estamos começando. Quero aqui cumprimentar a todos, todos os senhores deputados e deputada, membro da Comissão de Agricultura e Política Rural. Hoje nós temos também nos acompanhando aqui o secretário Altair Silva, que está conosco aqui na Assembleia Legislativa, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luciano Buligon, que nos prestigia também. Queremos agradecer também da sua assessoria, que aqui estão presentes. Quero, havendo quórum regimental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa. Inicialmente, quero colocar em discussão, quero submeter para discussão a ata da reunião anterior, que já distribuímos para o gabinete de cada um dos senhores deputados e da senhora deputada, para debatermos a ata da reunião anterior. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação, declaro aprovada a ata da reunião anterior. Nós temos algum... vamos relatar apenas... A deputada Marlene vai... pediu para retirar de pauta o projeto, até para que a gente possa aproveitar o debate aqui com os secretários que aqui estão. E nós vamos, então, passar a palavra para o deputado Moacir Sopelsa para relatar o projeto de lei, o PL 033 de 2019. Por favor, deputado Sopelsa. Obrigado, senhor presidente, senhor deputado, senhora deputada. Também quero cumprimentar o deputado e secretário Altair Silva, nosso secretário de Agricultura. Parece que online também temos o secretário Buligão, não é? Isso, temos. Olha que bom, estou vendo aí. Secretário Buligão, vejo também o deputado Sareta lá. Deputado Zé Mirto, vou pedir licença, deputado Altair, para relatar esse projeto do deputado João Amin, faz muito tempo que está na casa. É o projeto de lei 033.0 de 2019, que dispõe sobre aquisição por restaurante e estabelecimentos de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores em que o autor é o deputado João Amin. O que acontecia com esse projeto? No primeiro momento, nós tínhamos a dúvida de que pudesse ser adquirido dos pescadores o peixe fresco sem que ele tivesse uma inspeção para chegar no mercado ou no restaurante. Mas a Secretaria da Agricultura contribuiu muito e só poderá ser vendido. Aí tem uma emenda do próprio deputado João Amin e tinha uma emenda do deputado Bruno Souza que extinguia a obrigatoriedade de ter a inspeção. E nós suprimimos essa emenda e votamos com a emenda do deputado João, no próprio projeto do deputado João, que o peixe poderá ser comercializado direto para as instituições de consumo, no caso restaurantes ou similares, mas sempre com a inspeção da CIDASC ou da Vigilância Sanitária. Enfim, o produto não vai chegar no supermercado, aliás, no mercado, no restaurante, sem que ele tenha a segurança de um produto bom para se transformar em alimentos. Não vou evitar de ler todo o parecer aqui, eu voto pela aprovação do projeto e os deputados podem ter a segurança de que ele vai dar toda a segurança de nós oferecermos um produto para quem vai consumir com segurança e com qualidade porque vai ter a inspeção. Seria muito, eu acho que muito descuido nosso, né, de nós oportunizarmos que esses produtos fossem comercializados sem que eles tivessem um selo de inspeção, né. Tá bom? Era isso, deputado Jair Milton. Eu voto pela aprovação do projeto. Coloco em discussão o projeto de lei 033 de 2019, que dispõe sobre a aquisição por restaurantes e estabelecimentos congêneres de pescado fresco diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. Pauta limpa. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por maioria. Na sequência, nós também vamos retirar de pauta o projeto de lei que versava sobre a questão, confere ao município de Jaguaru no título de capital catarinense do produtor da melancia. Nós vamos retirar também para a próxima reunião, em conjunto com a deputada Marlene, para que pudéssemos, então, passarmos para o item, próximo item da pauta, que é um debate, né, que foi solicitar, atendendo o requerimento da deputada Luciane Carminati, com a participação, pedindo a presença do secretário da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Altair Silva, e também do secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Bulligon. Eu queria registrar aqui também conosco na Assembleia a presença do secretário executivo do Meio Ambiente, o Luciano Porto, que está aqui à nossa esquerda, quem agradeço a presença. E, de pronto, passo a palavra, o objetivo aqui é discutirmos a ampliação da infraestrutura para captação e armazenamento de água em Santa Catarina. E eu passo a palavra para contextualização à deputada Luciane Carminati. Obrigada, presidente, deputado José Milton. Eu quero cumprimentar o Luciano Bulligon, secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, nosso colega de Chapecó, né, e também quero cumprimentar outro colega de Chapecó, nosso colega deputado Altair Silva e os demais membros da comissão, e todos que nos acompanham pelo YouTube também. Temos várias entidades ligadas à agricultura acompanhando. Colegas deputados e secretários, nós apresentamos esse requerimento ainda com data do dia 24 de março, portanto, ele já tem mais de dois meses, né, e, neste período todo, nós tivemos, felizmente, o anúncio por parte do governo do Estado de investimentos em relação ao combate à estiagem e também à captação e armazenamento d'água. Olha que eu diria que eu quase fui visionária nisso, né? Pois bem, mas eu quero aproveitar esse momento que os secretários estão aqui para levantar três questões que me parecem fundamentais. Eu visitei vários municípios nesse período do dia 24 de março para cá, vários municípios no Oeste Catarinense, e, em todos eles, a pauta padrão era a estiagem. Em cada município, deputada, o que vocês estão fazendo sobre a estiagem? Então, eu, inclusive, relatava que eu já tinha apresentado esse requerimento. Mas as questões que eu trago nesse momento, então, me baseando no que foi apresentado no anúncio dos investimentos em relação à minimização dos impactos da estiagem, nós tivemos a apresentação do programa Água para o Campo, também Água para Todos, Cultivando a Água e Protegendo o Solo, e Estiagem em Santa Catarina. Esses programas que foram anunciados. A pergunta que eu faço aqui aos secretários, em primeiro lugar, é com relação a quais produtores terão direito a esses recursos, quais produtores, qual o critério para a seleção desses produtores. Em alguns programas a gente identificou os critérios, em outros não. Qual é o orçamento para cada programa? Nós sabemos do montante geral, mas o que tem para cada programa? E também, eu aproveito para perguntar o seguinte, contratação de técnicos para orientar as prefeituras, do ponto de vista da assistência técnica municipal. Um outro tema é o planejamento das forrageiras, ou seja, o alimento para o gado, que precisa, inclusive, ter, no momento de estiagem, a gente precisa planejar de um ano para o outro. A questão das cisternas, das lonas, máquina de feno, equipamentos como um todo. E, por último, o pagamento por serviços ambientais, que é a Lei 15.133, que é ainda de 2010, foi ventilado naquela audiência, na Casa da Agronômica, rapidamente foi ventilado essa lei, mas eu entendo que a gente precisa dar um passo a mais na regulamentação da Lei 15.133 de 2010. E talvez o momento seja agora, porque não dá mais, como foi citado pelos prefeitos também, pelo próprio governador, a gente ficar todo ano anunciando postos artesianos, caminhões pipa. A gente precisa de programas mais estruturantes de captação, armazenamento e distribuição d'água. Então, são essas as questões que eu trago aqui, enaltecendo a importância, inclusive, hoje, eu não estou na LESC, mas eu recebi a informação de que foi protocolado, então, a PEC dos 100 milhões, que bom, mas eu gostaria de um maior detalhamento em relação a esses investimentos. Agradeço a oportunidade, presidente. Obrigado, deputada. Então, a palavra, deixo agora já para as primeiras considerações ao secretário Altair Silva, depois ao secretário Buligon. Deputado. Eu quero saudar a todos os colegas deputados aqui presentes, deputado Moacir Sopelsa, deputada Marlene, deputado Mocelin, deputado Zé Milton, que bom vir aqui, os deputados que estão aqui online, o deputado Sareta, que eu vi, a deputada Luciane Carminati, igualmente, Chapecó, aqui nós estamos em grande maioria, só falta a chapecoense confirmar o título. Vai ser muito importante para nós. Saudar o chapecoense Luciano Buligon, certamente está lá bastante aflito, buscando as informações a campo. Vamos ver se até o final nós podemos comemorar, senão vamos ter que aceitar o contrário. Mas, seguindo a oportunidade de estar aqui, eu quero agradecer à deputada Luciane Carminati pela proposição, é uma proposição muito positiva, eu quero procurar aqui ser bastante objetivo aqui nas explanações, porém deixar uma visão bem clara de como as coisas acontecerão na linha de ação para a frente. Nós preparamos uma pequena apresentação, que eu quero ter a oportunidade de apresentar aqui de forma bem rápida para os senhores. Eu já tive a oportunidade de apresentar na reunião da bancada do Oeste, muitos dos colegas aqui fazem parte da bancada do Oeste, e os que não fazem parte certamente torcem pelo Oeste também, e pelo agro catarinense, e atuam dentro do agro, de uma forma muito simples. A agricultura não para, ela tem um calendário. A gente tem que tomar as decisões que atendam o calendário da natureza, do agro. Então, essa é uma das principais demandas que a gente tem, de estar atendendo no tempo correto. Pode seguir. Por favor, próximo. Então, aqui eu vou procurar responder parte da pergunta da deputada Luciane Carminati. Nós, quando assumimos, o governador, Carlos Moisés, de pronto, entregou alguns desafios. Primeiro, que nós precisávamos, junto com a equipe da Secretaria da Agricultura, fazer um ajuste nos programas. Infelizmente, já até tinha um estudo já bastante avançado nesse sentido, e nós aproveitamos para fazer um enxugamento dos programas, atendendo todas as cadeias produtivas, com o objetivo de criar um entendimento mais fácil, tanto para o produtor, como para os operadores dos programas no município, que são os extensionistas da IPAGRE. Então, nós criamos o Investe Agro Santa Catarina, o Investe Agro Emergencial, para situações em que possa ocorrer catástrofes, e daí você já tem o programa pronto, é só aportar o recurso e atender de forma rápida. E agora, com a questão fundo a fundo, vai ficar muito mais prático. O Fomento Agro Santa Catarina, que ele visa exatamente fomentar as cadeias produtivas, novas cadeias produtivas que estamos apresentando. apresentando o Reconstrói Santa Catarina, que é quando precisa reconstruir aviários, casas, frutos de vendavais ou outra interpéria climática. Jovens Mulheres em Ação. E o grande programa, dentre eles, o Pró-Solo e a Água. E, dando sequência, esse programa se subdivide, nós, dentro do Investe Agro, nós temos, dentro desse programa, o Água para o Campo. O deputado Sopelsa, que foi secretário da Agricultura por um grande período, conhece já bem esse programa. Muita coisa já construída. Nós demos total sequência, porque já eram programas que já vinham entregando bons resultados. E esse programa do Investe Agro é para produtores rurais com 50% de renda na agricultura. E ele pode utilizar para captação, armazenamento, tratamento e distribuição de água para utilização na propriedade. Esses são investimentos de produtores que não se enquadram no Pronaf, ou seja, os produtores médios, produtores grandes, mas que, igualmente, precisam das políticas públicas para implementar as suas linhas de ações. Então, esse produtor, ele pode captar até R$ 100 mil por família e tem um prazo de oito anos para pagar, e o Estado subsidia até 2,5% de juros ao ano, ou seja, para aquele produtor que não se enquadra no Pronaf. Seguindo. Nós temos o ProSolo e Água, que é o programa onde há o maior enquadramento, que estabelece as políticas públicas enquadradas no Pronaf, exceto os que excedem os quatro módulos fiscais. Ou seja, até quatro módulos fiscais, eles são atendidos. O limite de financiamento individual é R$ 40 mil por família e famílias que estão em situação de vulnerabilidade, R$ 10 mil por família. Esse programa não tem juros algum e tem um rebate de 50% no pagamento da parcela em dia. Dando sequência. Dentro do ProSolo e Água, nós temos um programa que é de recuperação de nascente. É um programa já muito executado pela maioria dos municípios, que ele visa cercar a nascente, plantar árvores nativas, fazer toda a recuperação daquela nascente. E, para isso, o produtor pode acessar até R$ 15 mil por propriedade. E ele pagando em dia, ele tem uma parcela de até 30% de rebate e tem cinco anos para pagar. Esses programas, eles já estão em operação, pode seguir. E nós temos a parte do fomento agro, que eu não quero aqui me estender, mas são cadeias produtivas novas. Nós estamos, por exemplo, desenvolvendo a cadeia produtiva da cevada para a cervejaria, produção de lúpulos. São cadeias produtivas novas, como também da fruticultura, muitos setores estão demandando esse investimento. Sequência. Passa para frente, por favor. O investe agroemergencial, que eu já falei, o reconstrói Santa Catarina. Aqui eu estou um pouco distante da tela, não consigo ler correto. Eu gostaria até que, se o deputado Zé Milton pudesse emprestar aqui o... Não o óculos, mas virar o computador para mim aqui. Troca de lugar. Não, casual. Por um segundinho, eu vou ficar de presidente aqui da comissão, com a quisiência do presidente, mas só por um minutinho, é rápido. Então, só para, em termos numéricos, nesse período nós já viabilizamos 312 postos artesianos, que foram investimentos de R$ 11,397,000, 344 cisterna, com investimento de R$ 12,667,000, programa de subvenção governamental, aí envolve todos os programas da Secretaria da Agricultura, por isso esse valor está mais alto, também dentro do programa de fomento, os recursos que foram aplicados, e no programa Terra Boa, R$ 54 milhões, e depois nós lançamos também o programa de cereais de inverno, com valor maior. Esse número Terra Boa, atualizado hoje, foram já investidos R$ 57 milhões, e mais R$ 5 milhões que estão sendo aplicados no programa de cereais de inverno. E nós, em termos de ações para estiagem, nós conseguimos destravar aquela medida provisória, e aqui a Assembleia ajudou bastante, e eu fui muito cobrado por todos os colegas, porque nós tínhamos R$ 5 milhões que foram aportados da Assembleia Legislativa para a Secretaria da Agricultura, para repassar aos municípios. Esse recurso foi repassado na virada do ano, e daí todos os ajustes que teve de governo, e quando nós nos programamos para pagar, a PGE disse que não temos nenhum indicativo de estiagem, está chovendo super bem. Daí nós tivemos que fazer toda uma fonte de argumentação que esse recurso, na verdade, é para os municípios poderem investir em ações para estar preparados para as estiagens. E daí esse recurso foi destravado, lá na PGE, nós imediatamente repassamos os R$ 50 mil para os municípios, e atingimos 90 municípios, mas faltaram ainda 10 municípios que não concluíram toda a documentação necessária. Eu não sei se nos últimos dias foi concluída a documentação, mas os municípios ficaram em aberto, eram Romelândia, Ipuaçu, Cocal do Sul, Bom Jesus do Oeste, Saltinho e Sul Brasil. E nós também tínhamos mais R$ 5 milhões, que foram destinados também, frutos aqui da Assembleia Legislativa, que era para a compra de equipamentos, para ações, para fazer frente a estiagem. E a compra que nós licitamos, felizmente, deu a licitação, veio os fornecedores, teve três ou quatro fornecedores, e teve uma empresa vencedora, e foram comprados 104 tanques-pipas para depois repassarem aos municípios, e nós vamos ajustar aqui com a Assembleia Legislativa a forma de repassar esses tanques-pipas para os municípios. Então, foram essas ações. Respondendo parte da pergunta da deputada Luciane Carminati, é sobre como vai ficar os R$ 100 milhões. Os R$ 100 milhões, eles vão estar juntos nesse programa de investimento que nós temos que fazer, porque nós temos que fazê-los se multiplicar, esse valor, para que o máximo de produtores possam ser atendidos, e com critérios. Então, os critérios, de forma resumida, aos produtores que não se enquadram no Pronaf, vai ter a subvenção de juros. Não tem rebate, tem a subvenção dos juros aos produtores que não se enquadram dentro da linha do Pronaf. Aos produtores que se enquadram dentro da linha do Pronaf, nós estamos fazendo o ajuste interno, e, além de não pagar juros, vai ter um rebate das parcelas pagas em dias, e, de acordo com o segmento, pode chegar até 50% do rebate das parcelas pagas em dias. Por quê? Nós temos que repassar esse recurso para quem realmente precisa, e de uma forma técnica. Quem vai ser o gestor desse programa no município serão os escritórios municipais da IPAGRE, juntamente com a Secretaria da Agricultura Municipal. Por outro lado, nós estamos estudando, porque a forma que foi apresentada aqui, ele tem a priorização em reservação de água para as propriedades, mas nós vamos ter que fazer um pequeno ajuste, porque as prefeituras também vão precisar de uma porte de infraestrutura, no sentido de contribuir para os serviços que são executados para essa reservação de água, também possa ter um atendimento por parte das prefeituras. Então, nós não temos a linha VAD, porque esse projeto chegou hoje, confirmado, eu tenho a certeza que está tudo ajustado, e nós vamos enquadrar esse recurso dentro dos programas já existentes, dentro da Secretaria da Agricultura, porém, eles passarão todos pelo CD Rural, para que tenha aprovação das entidades que fazem parte do Conselho da Secretaria da Agricultura, e esse repasse serão todos aprovados na forma de resoluções, e o que nós vamos aumentar é o valor do subsídio. Por exemplo, um produtor que realmente quer fazer um reservatório, ele vai receber um subsídio, além de não pagar juros, vai ter um subsídio de rebate nas parcelas, e parte desse recurso, ele retorna para o Fundo de Desenvolvimento Rural, e nós reinvestimos em mais projetos para avançar no atendimento. Portanto, o produtor que precisa, nesse momento, fazer investimento na área de reservação de água na propriedade, sejam açude, sejam poços artesianos, seja em reservatório, ou seja em recuperação de nascente, ele deve procurar o escritório municipal da IPAGRE, todos os técnicos da IPAGRE já receberam capacitação nesse sentido, em relação aos programas, nós vamos estar aumentando o valor do subsídio, para que todos os produtores possam realmente fazer esse investimento. Durante esse período, também estamos abertos às sugestões, e uma outra pergunta que aqui foi colocada, é que, em relação ao pagamento de serviços ambientais, nós, internamente, lá na Secretaria, ainda não avançamos nesse ponto, mas estamos abertos a construir a melhor forma, em conjunto com a Assembleia Legislativa, em conjunto com o setor produtivo, para ver a melhor forma de fazer. Eu acho que é mais um estímulo para o produtor, principalmente os produtores que conservam as fontes, que investem em recuperação de fontes, eles podem ter uma compensação por serviços ambientais também. E sou amplamente favorável a essa ideia, nós temos que apenas construir como fazer. Então, essa seria a minha apresentação, eu me coloco aqui à disposição do grupo, e também a Secretaria da Agricultura está à disposição, todos os senhores, para nós prestarmos esclarecimento. Mas, em termos logísticos, permanece a linha que a Secretaria da Agricultura já vem adotando, de os projetos serem elaborados via IPAGRE no município, que conhece a realidade de cada produtor, e nós estamos ajustando com os prefeitos, porque a demanda para os nossos profissionais da IPAGRE vai aumentar bastante. Então, nós estamos construindo, junto com os prefeitos, para que a equipe da Secretaria da Agricultura atue em retaguarda, atue com a equipe da IPAGRE, para nós darmos celeridade ao processo, para que os produtores façam essa reservação de água de forma técnica, com o responsável técnico, de forma segura, porque nós estamos lidando com uma questão ambiental e segurança da propriedade. Então, não pode ser algo feito de forma empírica. Tem que ser tudo com o responsável técnico e com um grande conhecimento para saber o que está se fazendo. Porque um açude, por exemplo, ao ser construído, tem que ter um conhecimento sobre compactação de solo, sobre a estrutura. A mesma coisa, os reservatórios, fonte de águas, da mesma forma, e nós precisamos ter essa equipe técnica. E a nossa equipe técnica são os colaboradores da IPAGRE nos municípios catarinenses, especialmente nos municípios que são mais atingidos pela estiagem, que é onde nós vamos dar prioridade e celeridade no programa, como temos feito ultimamente. Obrigado, secretário Altair. Nós estamos, peço aos senhores deputados que anotem algumas perguntas, mas nós gostaríamos de, na sequência, poder ouvirmos também o secretário Luciano Bulligon e, depois, se tiver alguma complementação, o secretário executivo, Leonardo Porto, que está conosco, também aqui no plenário. Então, secretário Bulligon, a palavra está com o senhor. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Eu quero fazer uma saudação, pelo menos, aos deputados que eu visualizo aqui. Além do presidente Zé Nilton, a Luciane é quem propôs o requerimento, o deputado Volney, o deputado Sareta, o deputado Sopelsa, o nosso deputado que está emprestado, que nos honra no nosso colegiado, o deputado Altair, que fez uma bela apresentação. Está conosco também o Leonardo, que é o nosso secretário executivo aqui da secretaria, que voltou hoje, ele chegou a essa madrugada de Brasília, inclusive tratando desse assunto também lá em Brasília. O assunto é recorrente, deputado Luciane, sem dúvida nenhuma, a senhora nos ajudou muito em provocando esse assunto lá atrás, ainda em março. isso movimenta o governo, o poder mais importante, o governador sempre tem dito isso, é o poder legislativo, a gente precisa estar sempre muito atento aos movimentos dos deputados, que é eles mesmos que estão capilarmente. e a pandemia ainda deixou, aproximou ainda mais os deputados, porque os deputados estão mais fixados ainda na sua base e tem trazido sensível, vamos dizer assim, sentimentos que têm nos ajudado, não só nessa área hídrica, mas também e principalmente nesse mundo de incertezas que a pandemia nos trouxe, nessas mudanças. Sempre é bom dizer que os acertos da pandemia são de todos os catarinenses. Os catarinenses têm agora, já num balanço, já de 14 meses de pandemia, um balanço de acertos. Vale lembrar que as referências mundiais da pandemia, como a Suécia, por exemplo, têm uma letalidade de 1.400 por milhão, enquanto que o Brasil é 2.000 por milhão, 2.000 óbitos por milhão. E Santa Catarina não chega a 500 óbitos por milhão. Ou seja, esse sentimento catarinense de enfrentar as suas dificuldades é um sentimento que vem de todos e o governo reconhece que a Assembleia, através de seus deputados, muito atentos, tem nos ajudado. Então, essa solução que hoje o governo apresentou através do deputado Altair, do nosso secretário, hoje de Agricultura, o deputado Altair, é uma solução construída pelo parlamento, pelo governo, pelos catarinenses. Então, a senhora pode ter certeza que a senhora nos ajudou muito, sim. Eu quero destacar, então, e queria dividir, pedindo permissão ao presidente Zé Milton, para dividir a minha fala, e vou ser breve, dizendo o seguinte, comigo e com o Leonardo, o Leonardo traz os números dos investimentos de quase 1,8 bi, que o Estado está fazendo através da Casam. Notadamente, no oeste, que é a mais atingida pela seca, nós temos o maior investimento da história em um só convênio do Estado de Santa Catarina com a região, que é os 250 milhões, construídos, mais uma vez, pela Assembleia, pelo governo e pela Casam, que foi assinado lá no finalzinho de dezembro do ano passado e que as obras já estão. Então, eu queria dividir a minha fala, uso aqui, se me permitirem, aí mais quatro, cinco minutos, talvez, para fazer essa introdução e depois passaria, dividiria com o meu colega Leonardo, que é o nosso secretário executivo, que tem esse foco, para que ele pudesse esmiuçar esses números desse investimento de quase dois milhões em recursos para a água e para que a gente pudesse chegar a todos os catarinenses. Eu queria enfatizar algo que foi um ganho muito grande de todos os catarinenses no dia da água, deputada Luciane, no dia 22 de março e talvez pelas instabilidades políticas ocorridas logo em seguida, você perdeu um pouco esse momento histórico importante que nós construímos juntos, que foi uma solução, uma ferramenta moderna, que nós chamamos do governo de CIOT, o sistema de outorga, auto-outorga, vamos chamar assim, de poços artesianos ou de outorgas de águas superficiais que não tenham grandes impactos. aliás, é o maior número aquelas outorgas de pouco impacto. Só para se ter uma noção, depois do dia 22, quando a gente lançou o CIOT, então, que é um sistema muito mais rápido onde o pretendente a outorga, ele formata um pedido num sistema do Estado pela internet, como se uma declaração, coloca ali os documentos necessários, e num prazo de 25 a 30 minutos, ele já tem a outorga autodeclarável, obviamente que o governo do Estado, através principalmente da Secretaria do Leonardo e dos órgãos de fiscalização, vai fiscalizar, sim, principalmente se tiver denúncia e também vai fiscalizar de forma paliativa, ou seja, vai buscar alguns para fiscalizar, e vai encontrando mentiras ou falsas declarações punidas de forma rigorosa. Mas todas as ações que nós temos feito nesse sentido têm nos dado que o catarinense tem feito declarações, autodeclarações, todas verdadeiras, e nós conseguimos emitir mais de mil outorgas. Isso tem nos ajudado muito, principalmente na agilização da outorga das águas de baixo impacto, as que não tenham tanta influência e que tinham muitas demandas. Foram mais de mil isso em comparação aos anos anteriores, quer dizer que nos dois meses que está funcionando o COT, já se outorgou mais águas do que todo o ano passado. Então, foi um ganho que se teve nesses últimos 60 dias e que teve, vamos dizer assim, um case de sucesso no que se refere às águas. quanto a esses investimentos, então, eu agora, nesse momento, pedindo autorização à presidência, aos demais deputados e principalmente a requerente, deputada Luciane, nossa conterrânea, Chapecoenses, eu peço licença para passar a palavra ao Leonardo, que está aí presencialmente com o relatório, inclusive, vai disponibilizar a comissão para deixar detalhadamente todos os investimentos que a nossa empresa Casam vai estar e ainda vai fazer a respeito desse importante assunto e principalmente nesse período de seca é um assunto mais recorrente ainda. Muito obrigado, fico aqui à disposição, fecho o microfone e abro aí para o Leonardo, se assim o presidente me autorizar. Pode ser, presidente? Obrigado, secretário Luciano, e de pronto já passamos a palavra para o secretário Leonardo, que está aqui já conosco. Senhor presidente, senhores deputados, senhores deputados, para mim é uma honra estar representando aqui a Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Está representando a Secretaria Executiva do Meio Ambiente e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. Trouxe aqui uma apresentação breve sobre os investimentos que o Estado está fazendo para abastecimento público, principalmente. Trouxe aqui alguma coisa sobre planejamento de gestão de recursos hídricos, que é o nosso Plano Estadual de Recursos Hídricos vigente. Queria distribuir para os senhores também, para que todos tenham acesso ao documento, um relatório síntese trazendo todo o planejamento até 2027 que o Estado deve executar nesse período. Vou compartilhar a tela aqui para iniciar a apresentação. A ideia é trazer a gestão de recursos hídricos, o foco da gestão dentro da Secretaria Executiva do Meio Ambiente. Existe uma diretoria chamada Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento, que hoje é responsável pela gestão dos recursos hídricos no Estado. É o órgão gestor, é quem faz o planejamento e executa as ações. A missão, então, desse setor é garantir a água para todos, os usos, para as futuras gerações, em termos de quantidade e qualidade. Então, o foco é monitorar a qualidade e quantidade de água, identificar regiões prioritárias para investimento e fazer o controle do uso da água através da outorga. Então, durante esse ano, 2020, e esse período de 2021, nós trabalhamos intensamente na modernização do sistema de outorga. Havia um passivo muito grande com relação às outorgas e hoje, durante o ano passado e esse ano, já foram outorgadas ou emitidos atos relacionados à outorga, equivalente a praticamente 10 anos de gestão. Então, foi um ganho muito grande para o Estado e para a população também. A divisão da gestão de recursos hídricos no Estado é dividida em planejamento dos recursos hídricos, outorga e controle e as ações de saneamento. Então, para planejamento, nós trabalhamos com os planos de recursos hídricos, plano estadual e plano setoriais, monitoramento, então, esse ano foi investido mais de um milhão na atualização das estações hidrometeorológicas e implantada em processo de implantação de mais cinco estações hidrometeorológicas a partir da outorga que foi atualizada e as ações de saneamento que nós estamos trabalhando na atualização da legislação e fazendo esse alinhamento da legislação estadual com o novo marco do saneamento. Então, é um desafio bem grande para a gestão dos recursos hídricos. Esse é um quadro rápido que apresenta os objetivos, metas estratégicas dentro do plano estadual de recursos hídricos. Tem nesse documento, eu trouxe o documento exatamente para que as senhoras e senhores tenham acesso, ao que o Estado deve executar até 2027. São praticamente, basicamente, são quatro objetivos, eu não vou me estender muito, mas qualidade de água, quantidade de água, eventos hidrológicos críticos, que entram cheias e estiagens, e o fortalecimento do sistema de gestão, que é o órgão gestor. Então, tem uma série de ações dentro para atingir essas metas, e esse documento é o que norteia as ações dentro da diretoria e do órgão gestor. Aqui eu trago o quadro, então, do investimento que o Estado está fazendo, já em andamento, através da CASAM, para estar atualizando, modernizando, e ampliando a capacidade hídrica do Estado, então é um valor estimado em R$ 1,753,000,00 que vai estar... Eu trouxe aqui a lista detalhada, depois eu vou disponibilizar ela, está um pouco pequeno ali, mas basicamente está relacionando as diversas regiões do Estado, principalmente investimento no Oeste, que é a região que está sofrendo com mais intensidade a estiagem. Então, são investimentos em estações de tratamento de água, para abastecimento, estações de tratamento de esgoto, captação, ampliação de captação, novas captações e novas adutoras. Então, é um investimento histórico para o Estado, chegando a praticamente quase 2 bilhões, 1 bilhão e 700. E as regiões, então, Cubatão, anteriormente, então, vou dar uma voltadinha aqui. Rio Cubatão, que é a grande Florianópolis, então, investimentos estimados, alguns já em andamento, outros em execução, outros em fase de projeto. Então, água tratada no continente, então, investimento em São José, Biguassu, estação de tratamento de água, também em fase de licitação, outros em fase de projeto, mas tudo já aprovado, já colocado em orçamento. Pode passar. Então, água tratada em Capoeiras, perto da ponte, adutora de água no sistema Costa Norte, Rio Tijucas, uma captação muito importante para a grande Florianópolis e para a região, o Rio Tijucas é um dos rios que tem mais vazão disponível na região da grande Florianópolis, então, essa é uma obra bem importante para a região. Ampliação no Rio do Sul, também. Nova Eta e Indaial, também muito importante para a região, que é uma região também que necessita de água. Rio Canoinhas, estação de tratamento de água. Ampliação da Eta de Barra Velha. Barra Velha é uma região também bem complicada, porque tem a questão da temporada e tem o histórico de problemas de abastecimento. Então, essa obra deve, de vez, resolver a situação. São obras executadas pela Kazan, com investimento do governo do Estado. Rio Piraí, no norte. Sistema Botuverá, também um sistema que exige atualização, exige modernização. Então, essa é a necessidade. Ampliação, Braço do Norte, Otacílio Costa, região também que sofre bastante. São Joaquim, captação na Rio Rondinha. Laguna e Pescaria Brava, também. Unidade de tratamento. Capivari de Baixo, estação de tratamento de água. São três investimentos, investimentos bem robustos para a região. Rio Arassatuba, ali na região de Garopaba, também investimento lá, grande. Rio Chapecozinho, essa região também sofre com tanto cheias como estiagem. Então, eventualmente, tem que ter um equilíbrio entre disponibilidade hídrica e a falta dessa disponibilidade. Chapecó, na região de Chapecó, o Oeste, os investimentos são os mais robustos. Então, existe a necessidade de uma obra bem grande de captação de água para abastecimento da cidade, que hoje ela é feita e, quando existe o evento da estiagem, é sempre uma dificuldade de conseguir água e a disponibilidade maior está bem distante do município. Então, existe uma previsão de obra de adutora, uma ampliação das unidades para fazer a captação no rio mais distante, que tem maior disponibilidade hídrica. Xancherê, Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, investimentos também em adução e estações de tratamento, Concórdia, essas são as estruturas de captação e tratamento das águas. E, na sequência, a gente tem os novos reservatórios de água que estão sendo previstos também, com já orçamentos aprovados e com projetos já prontos ou obras licitadas e algumas em execução. Então, é uma série de reservatórios com diferentes tamanhos e capacidades, com investimentos que variam de R$ 50 mil até R$ 10, R$ 15 milhões em diferentes regiões do Estado para que a gente possa atender as necessidades dos catarinenses. é um resumo breve, são diversos reservatórios que estão sendo planejados e alguns já em execução, que, de fato, deve resolver num futuro bem breve a situação da estiagem para abastecimento público. Eu vou disponibilizar esse documento detalhado para todos, para que possam avaliar com mais critério e fico aqui à disposição para novos questionamentos e também agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, presidente. Obrigado, Leonardo. Acho que traz aí um rol de investimentos, principalmente na questão de armazenamento de água para abastecimento urbano, que é fundamental, crucial também. E eu disponibilizo agora, deixo a palavra para que algum dos senhores deputados, ou se tiver alguma outra complementação nesse sentido, aqueles que tiverem interesse aí se inscreverem, a palavra está disponibilizada. Eu só, enquanto não... Senhor presidente? Pois não, deputado Sareta, eu só vou fazer um questionamento. Pois não? Eu apenas gostaria rapidamente, poderia deixar de passar em branco para poder, pelo menos, cumprimentar o secretário do Ligão, que está fazendo um belo trabalho aí, agora o seu retorno também na secretaria. Temos expectativa bastante positiva em relação a toda Santa Catarina e de forma muito especial também a oeste de Santa Catarina. Também o deputado Altair, que está na Secretaria da Agricultura, a Secretaria é importante, nós estamos com essas angústias aí em relação à estiagem, em relação a esses problemas que estão colocados, estamos acompanhando na expectativa dessas... de que essas ações efetivamente sejam todas colocadas em prática e que a gente possa ter resultado. E também para reforçar, deputado Altair, já falamos sobre isso, aquela questão das emendas que têm compra de equipamentos, eu sei que está sendo visto as licitações, na medida do possível que dê para agilizar isso, em vez que parte delas ainda é do ano passado, e tem desse ano também, que a gente possa efetivar isso, que vai auxiliar também os municípios, de forma muito especial agora nesse período de dificuldades de estiagem. Não mais desejar um bom trabalho aos secretários, estamos à disposição naquilo que pudermos ajudar também. Um grande abraço. Obrigado, deputado Neldi Sareta. A deputada Marlene Fengler está com a palavra. Também quero cumprimentar aqui primeiro o seu presidente, meus colegas deputados, cumprimentar o secretário, colega também, secretário Altair, secretário Buligon, também colega lá do Oeste, amigo do Oeste, e também o representante aqui da... Esqueci o nome... Leonardo também. Muito obrigado e parabenizá-lo também pela explanação. Eu acompanhei aqui atentamente e fico muito feliz porque eu acho que hoje realmente é um dia histórico. Hoje, a vinda aqui do governo do Estado trazendo esse programa com 100 milhões, disponibilizando aí 100 milhões para esse projeto que é tão importante para Santa Catarina, mas principalmente para a região Oeste, sem dúvida nenhuma vai ser uma mudança de paradigma e eu acho que é isso que nós temos que promover. Nós temos que pensar o futuro. Nós temos que desenvolver ações emergenciais, sim, porque é um problema recorrente e agora, nesse momento, nós estamos passando por um problema muito sério de estiagem no Oeste, mas nós temos que pensar para frente. Como é que nós vamos fazer para enfrentar isso? Então, programas como esses apresentados aqui pelo secretário Altair são extremamente importantes. Eu só queria fazer uma pergunta, na verdade, ao secretário, para ver se existe alguma coisa, e eu acho isso muito importante, se a gente tem, dentro desses programas, eu não vi, mas pode ser que eu não tenha prestado atenção, mas se tem algum programa que estimula os pequenos produtores, os grandes produtores também, mas principalmente os pequenos, a fazerem a manutenção ou a proteção das nascentes, que estimulam através de indenização, ainda que seja simbólica, mas a gente já teve um programa desses, não sei se ainda está vigorando, mas eu acho isso muito importante porque isso estimula as pessoas, porque, mesmo que seja pouca coisa, mas a pessoa se sente recompensada por cuidar da natureza, por fazer a sua parte, a gente, sem dúvida nenhuma, cria uma cultura de preservação e de cuidado com as nossas nascentes. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber se existe alguma previsão ou, se não houver, sugerir que isso seja incluído de alguma forma. Eu não sei se eu respondo agora ou no final. O que nós temos é o programa para o solo e água e, dentro dele, a conservação de nascentes. A Secretaria da Agricultura, através do FDR, empresta o recurso para o produtor e, atualmente, ele recebe até 15 mil reais e pode ter um rebate de até 30% do valor das parcelas pagando em dia. O que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar o valor do rebate para ser um incentivo maior e, em conjunto com isso, vamos estudar, aproveitar a lei de compensações ambientais, onde nós possamos dar um estímulo para esse produtor que faz a preservação das fontes de água. O melhor programa de reservação de água começa pela preservação das fontes, começa pela recuperação, inclusive, das áreas degradadas para que a gente possa produzir mais água através da própria natureza, através do próprio processo da fotossíntese. E nós precisamos que isso, de fato, ocorra. Muitos municípios já têm feito, eu, quando estive secretário da Agricultura em Chapecó, já tinha um programa, inclusive, em parceria, o Bolivon deve lembrar disso também, em parceria com a Foz do Chapecó e que nós cercávamos toda a área degradada, a gente dava todos os moerões, todo o arame e mais a semente de muda de árvores nativa para plantar em áreas de recuperação. Todas essas áreas que são feitas, cercadas e conservadas, elas viram uma área de produção de água, porque a água, se nós desmatarmos tudo, não tiver nada sobre o solo, não vai produzir água, porque precisa todo um processo de fotossíntese, de recuperação das nascentes. Esse programa está sendo bastante intensificado para os produtores fazerem. Existe até um modelo que foi batizado com o nome da cidade de Caxambu, porque lá surgiu, que é o modelo mais utilizado pela IPAG. Mas, através da nossa equipe técnica, vamos estudar uma forma de também oferecer uma compensação ambiental para os produtores que realmente preservam a fonte. Algum estímulo a mais, um acesso a um crédito, a um benefício. Nós temos que criar mecanismos a mais e, no momento, a deputada Marlene respondendo com toda clareza, nós ainda não temos, mas temos muito interesse de implementá-lo. É uma questão de construção e a gente vê todo o cenário possível para que isso ocorra agora. Muito bem. Mais alguma consideração, deputada? Deputada Marlene, está tudo ok? Só quero fazer uma... Deputado Sopel, você também pede a palavra. Deputado Zé Milton, nosso presidente da Comissão de Agricultura, mais uma vez, cumprimento o deputado, a deputada. e aos secretários aqui também, e lá online do secretário Boligão. Eu queria só fazer uma indagação do Boligão e me desculpe se eu estou confundindo as ações. O valor que é cobrado da outorga da água é no licenciamento do IMA. Tem algum custo isso ou não tem? Porque surgiu aqui na Assembleia ontem um licenciamento de um poço artesiano de uma pequena propriedade que chega a R$ 8 mil, a R$ 10 mil. Se existe isso, nós temos que levar essa preocupação ao governador, se faz programas para incentivar e, do outro lado, tem um custo que é um tanto quanto forte para o pequeno produtor. E a segunda questão, deputado e secretário Altair, acho que nós devemos aproveitar muito a parceria dos prefeitos, sabe? Não fazendo aqui nenhuma crítica, às vezes não basta colocar os recursos facilitados para fazer a reserva da água. Precisa ter a boa vontade de quem precisa. E, às vezes, nós lembramos do santo quando nós estamos precisando, depois nos esquecemos. Então, são algumas coisas que eu acho que os prefeitos podem nos ajudar muito. Quem é que é o produtor que precisa de transporte de água, né, Boligão, quando tem uma estiagem? Esse prefeito nos ajudar a convencer aquele proprietário a fazer o reservatório. E aí, vem de novo a questão do licenciamento nos pequenos açudes. Nós temos que ter alguns critérios sempre respeitando o meio ambiente, fazendo as coisas legais, mas há de ter uma agilidade um pouquinho maior, um empenho um pouquinho maior do IMA para que isso possa acontecer. Está muito difícil hoje de você fazer um reservatório quando você vai usar daqui um pouco um córego que pode abastecer esse reservatório. coisa. Então, se nós tivermos a parceria de todo o setor, eu me parece que nós vamos minimizar muito o prejuízo que a estiagem está trazendo para o Estado todo. Nós estamos falando muito aqui, e estamos aqui, muitos deputados do oeste de Santa Catarina, e o prejuízo que veio esse ano, além da praga da cigarinha, que está se falando em uma silagem de 80 centavos o quilo. Quem que vai produzir leite com o custo de um produto desse? Se nós tivermos uma pequena irrigação, se nós tivermos um reservatório com água, nós podemos manter essas pequenas propriedades com muito mais estrutura de facilidade e sustentação, sabe? Então, parabéns, o deputado Antair, eu sei que isso não é fácil, precisa envolver realmente a IPAG, a IPAG precisa assumir esse compromisso de botar a mão, ir para o campo, ir para o campo, fazer com que a gente possa gastar esses recursos, aliás, usar esses recursos, chegar daqui seis meses, um ano, 200 milhões e só conseguimos gastar 50. Acho que aí vem realmente o IPAG muito importante nesse momento aqui, porque as coisas possam sair do papel e acontecer lá na propriedade. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sopelsa, com a sua experiência e conhecimento. Eu gostaria, não sei se o deputado Mocelin gostaria, deputado Mocelin, então, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero cumprimentar o nosso presidente da Comissão da Agricultura, todos os nossos membros, Sopelsa, Marlene, sei que o deputado que está aqui, o... Sareta, também está ali, a Luciane, o Volney, o Volney Weber, que não está na tela, mas está presente também, e também o secretário Altair, parabenizar pelo teu trabalho, o deputado Ligão, e o Leonardo também, que fez a explanação. Já aproveitando, eu queria fazer um pedido especial para um carinho, eu sou Miguel do Oeste, lá na estação de tratamento de esgoto, e também da captação de água, que o pessoal lá está precisando bastante. A maior parte da água lá está sendo trazida de caminhão para abastecer a cidade, então é uma situação bem complicada lá. E eu quero complementar as palavras, parabenizar por essa visão da questão das nascentes. A gente sabe que, quando tira as vegetações, a água não penetra no solo e ela lava. Tem água só quando chove. E, com as florestas, a água penetra no solo e alimenta as nascentes. Então, um incentivo do governo para os agricultores que não têm aquela área, às vezes ele vai desmatar para poder plantar. Agora, se o governo der um incentivo para ele preservar as nascentes, as encostas, as florestas, tem até a questão do crédito de carbono, eu sei que tem alguns estados, eu até pedi para o meu jurídico fazer um estudo e verificar quais estados têm essa legislação, que o Estado possa dar uma compensação por hectare daquelas famílias que preservam as nascentes, que preservam as encostas, áreas protegidas, na verdade, mas que eles, muitas vezes, por não ter outra opção, eles acabam desmatando para fazer cultivo na agricultura. Então, eu só queria complementar e parabenizar também por essa visão. Colocar à disposição também. Por favor, Leonardo. Presidente, eu poderia fazer uma fala depois ou antes e já encerra o outro? Vamos só ouvir uma consideração do secretário executivo aqui da Secretaria de Meio Ambiente e depois já lhe passo a palavra à deputada. Ok. Obrigado, presidente. Gostaria só de fazer uma consideração na fala do deputado com relação ao torga para Poço. Eu queria apresentar aqui sobre os custos para a perfuração de poço e para a outorga. Só isso. Existe uma lei? Hoje, o que é cobrado para a outorga ou autorização de perfuração de poço são taxas de emolumentos. São taxas para pagar o custear o analista, quem vai analisar o processo. Os valores variam de R$50 a R$950. R$50 para a dispensa de outorga e os atos emitidos são dispensa de outorga em casos que não são outorgados, usos insignificantes, então aqueles usos com vazão muito baixa, então eles são dispensados, as autorizações de perfuração de poço e a outorga de fato que autoriza a pessoa a fazer captação diretamente no rio ou numa perfuração de poço. então esses custos variam de R$50 a R$950. E é importante te deixar bem claro que não existe cobrança pelo uso da água. O que é cobrado são taxas de emolumentos. Esse valor que o senhor comentou de R$8.000 provavelmente está relacionado à empresa perfuradora. Então a empresa que vai perfurar o poço deve ter cobrado esse valor porque tem o custo de perfuração e tal, mas o ato, eu não sei o licenciamento, mas o ato de outorga e autorização o custo ele varia de R$50 a R$950. Era só isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, Leonardo. Então agora passar a palavra então para a deputada Luciane Carminati. Eu quero agradecer as duas apresentações, acho que elas foram muito didáticas, eu como professora falando agora, Altair e Luciano, muito didáticas, bem objetivas e dá para a gente ter uma visualização de quais ações e por onde vai também esses investimentos. Eu só queria levantar uma questão que é com relação àqueles kits perfuração de poços. que foi bastante polêmico isso, se investiu bastante, tivemos um tempo aí parados, o Buligom acompanhou também aí os consórcios municipais, volta e meia a gente tem questionamentos sobre isso, então aqui eu queria um pouco mais de informação, como que a gente orienta quando vem também esses pedidos de prefeituras em relação à perfuração de poços. esse é um ponto. Outro, o Buligom, como que a Secretaria também está se planejando do ponto de vista da energia limpa, né, porque eu visitei agora recentemente o hospital Nossa Senhora das Mercês de Porando Oeste, eles pagavam mensalmente em energia em torno de 5 a 6 mil por mês, eles fizeram investimento em placa solar, estão pagando 300 reais por mês, então acho que nós precisamos fortalecer muito e eu acho que a CELESC tem um programa positivo, mas a gente precisa dar mais força para essas ações do ponto de vista das estruturas de governo, as escolas, unidades de saúde, hospitais, porque a nossa, o nosso sistema hídrico, ele também é limitado, né, a natureza é limitada, ela não vai ter água e energia para o resto da vida se a gente não pensar do ponto de vista da sustentabilidade, que é justamente a sua secretaria, então, estou trazendo aqui um tema que me preocupa, né, volta e meia a gente tem projetos de lei de deputados na Assembleia, mas a gente precisa ter uma ação maior de governo, acho que precisamos, né, discutir com o governador como é que a gente pega aquilo que tem lá na CELESC, que ainda é pequeno na minha avaliação, mas que é positivo, transforma isso numa grande ação em parcerias público-privadas e assim por diante. E, Altair, eu quero só reforçar uma questão aqui ainda que o Sopel só falou que eu acho que é muito interessante. Tem, as EPAGREs são fundamentais e, de fato, eu concordo, tem profissionais e pesquisadores espetaculares, que, inclusive, precisam ser melhor aproveitados e valorizados, certo? Mas a gente também tem poucos. Então, às vezes, quem consegue fazer essa ponte entre o agricultor e as políticas são as prefeituras e também as cooperativas. E aí, eu quero destacar cooperativas de grande porte, mas também as de pequeno porte. Às vezes, a gente visita municípios pequenos que tem lá uma cooperativa pequena, mas que o técnico contratado pela cooperativa está o tempo todo visitando o agricultor. Então, como que a gente também faz esse trabalho de inserção dessas cooperativas, não só as grandes, mas as pequenas também? Só quero agradecer aqui, muito obrigada pela vinda de vocês e também pelas falas. Obrigado, deputada Luciane. Obrigado, deputada Luciane. Só gostaria também de fazer algumas considerações antes de a gente partir para os encaminhamentos finais. Eu fiquei bastante sensibilizado com todas as apresentações. Achei fundamental os programas que a Secretaria da Agricultura criou e vem potencializando. O dia de hoje é um dia histórico em que o governo aporta 100 milhões, pede autorização aqui para a Assembleia para fazer investimentos. Eu acho que mostra a sensibilidade e a presença do governo ao lado do agricultor. eu fiquei uma coisa bastante que eu fiquei preocupado, Leonardo e o secretário Boligon. Eu não vi nessa explanação do plano de investimento da Casam falar numa barragem do Rio do Salto, lá no município de Turvo, em que a Casam já investiu quase 30 milhões de reais na aquisição dos terrenos e está com o processo de licenciamento ambiental com audiência pública pautada agora para o dia 24. E é uma obra crucial para abastecimento urbano. A cidade de Turvo, cuja concessionária é a Casam, no último ano, ela praticamente ficou sem água, porque não tinha lá. Os rios são muito próximos do oceano. E esse é um projeto de mais de 20 anos que está na mão da Casam. e eu gostaria de trazer aqui essa preocupação em nome da região com a barragem do Rio do Salto. Foram investidos recursos públicos, já tem proprietários que recebeu a indenização e está voltando porque a Casam não tem demonstrado interesse. E eu não vi nesse plano que é significativo, são quase 2 bilhões de reais de investimento do Estado nisso. Eu gostaria que colocasse aí na... Eu acho que hoje talvez o senhor não tenha conhecimento, não é da sua obrigação ter conhecimento, mas como a secretaria ela também está ligada à gestão da Casam que pudesse verificar essa situação. Quero fazer as considerações? Parei isso, presidente, já anotei aqui. E assim que tiver o ofício dessa secretaria vai lhe encaminhar qual é o procedimento e quais são as intenções da nossa companhia Casam sobre o Rio do salto aí no importante município do Turvo, e o senhor como é da região. É isso que eu destaco, governo de sucesso é aquele governo que tem bons ouvidos de ouvir e bons parceiros, fiéis parceiros que possam nos ajudar a construir. Ninguém consegue fazer uma Santa Catarina melhor sozinho, tem que fazer ouvindo. e o governo Moisés a cada dia vem se aperfeiçoando nisso e hoje tivemos um dia histórico sem dúvida nenhuma nessa nova construção, vamos dizer assim, do poder mais importante de Santa Catarina que é o poder legislativo com o poder que executa as políticas públicas que é o poder executivo. Quanto à questão do nosso deputado Sopelsa, eu antes queria pedir desculpas ao deputado Mocelin e à deputada Marlene, minha querida amiga, porque eu infelizmente não domino aqui essa ferramenta e aqui atrás do computador eu não conseguia visualizá-los. Então, assim que eles apareceram na tela me veio aqui o constrangimento de não tê-los cumprimentados no início da minha fala. Assim como peço desculpas àqueles que eu não cumprimentei por absoluta incompetência aqui no domínio dessa ferramenta que nós estamos aprendendo ainda que é a ferramenta da reunião remota. Então, mais uma vez quero reforçar aqui o pedido desculpas ao deputado Mocelin e à minha querida deputada Marlene. Dizer que... Deputado Boligão, às vezes não é aquele que usa a ferramenta, é a ferramenta que não nos dá condições de usá-la direitinho. Acho que foi isso que aconteceu contigo. O Sopelso é sempre muito bondoso conosco. Muito obrigado, Sopelso. Já me deu mais um alento. Quanto ao teu questionamento, deputado Sopelso, sempre muito perspicaz o nosso colega Leonardo Porto, ele já coloca que as taxas da outorga da secretaria são só emolumentos, que ficam entre 50 e 950. Claro que tem os licençamentos ambientais, que é da FAT, da FAT, a força do hábito do IMA, que pode aí girar um pouco mais. Também eu não posso lhe informar essa tabela do IMA, porque não é do nosso cotidiano, mas a gente pode sim, no caso concreto, peço que o senhor possa fornecer aí ao nosso secretário que está aí, esse caso concreto que o senhor trouxe, para que a gente possa também oportunamente lhe responder no gabinete se esse valor tem procedência ou não. O questionamento no mais que vem da deputada, e aqui eu fiz algumas anotações, da deputada Luciane, no que se refere aos investimentos e os agradecimentos é, na verdade, deputada, a gente constrói a política hídrica, geralmente tentando trazer a ferramenta mais sustentável, mas a senhora tem razão e de novo vem na vanguarda, nós havíamos discutido, e vou lhe dizer que data, no sábado, dia 8, sábado, dia 8 de maio, eu, o presidente da Selesc e o secretário de saúde, como ajudar os hospitais, tem formas de ajudar os hospitais com subvenção, tem formas de ajudar os hospitais com equipamentos, mas também com essa que a senhora falou, que é criar, e nós estamos criando um programa aqui, que é justamente para que a gente possa, através dos recursos que a Selesc tem, criar umas placas de energia para que os hospitais, a demanda, inclusive, veio numa angústia que o secretário André Mota Ribeiro, ele disse, olha, secretário, quando a gente chega, e agora, por conta da pandemia, em muitos hospitais, eu acabei chegando de helicóptero, diz ele, a gente percebe os tetos dos hospitais, o quão grandes são, e quanto tempo nós estamos perdendo de ter uma energia limpa, usar essas ferramentas novíssimas que nós temos, empresas catarinenses oferecendo soluções, então, tenho, sim, um compromisso até outubro, quero ver se entrego antes, um projeto de investimentos do Estado junto com a Selesc, ele vai ser vocacionado via a Secretaria da Saúde com a nossa Secretaria, mas é um projeto do Estado, no sentido de aportar aqueles recursos de solução energética da Selesc, ou seja, a Selesc, se não me engano, é 1%, que eles têm que aplicar, e nós vamos apresentar um projeto para aplicação em hospitais, aí, depois, a gente vai avançar, a ideia é essa, é criar um piloto nos hospitais para avançar nas escolas, então, mais uma vez, a senhora vem na vanguarda, e pretendo, aqui enquanto secretário, apresentar um case de projeto, um boneco desse projeto até outubro desse ano, onde o nosso secretário André Mota e também o nosso presidente Cleis. Foi o que eu anotei aqui, não sei se me se me passou algum questionamento despercebido, fico mais mais uma vez à disposição, e quero mais uma vez presente, Zé Milton, agradecer, deputados, deputadas, a nossa conterrânea Luciane, o nosso deputado e colega de colegiado Altair, sempre um show, cada dia eu aprendo com ele, esse projeto dele traz conforto para nós, não soluciona, o prefeito estava aqui comigo hoje, ele disse, pois é, infelizmente, nem tendo dinheiro a gente consegue fazer chover, pois é, é a legítima demonstração que o dinheiro não compra tudo, mas os projetos estão aí para a gente se resolver. Ah, eu acho que ficou acidade, os kits, deputada, que a senhora falou de perfuração de posses, esses kits mais mais me valendo do ano passado ainda, esses kits eram da SIDASC, deputado Altair, que eles estavam à disposição dos nossos consórcios, né, e efetivamente eu não estou atualizado, vocês continuam na SIDASC, talvez a gente pudesse ver com a SIDASC, onde é que eles podem, se eles podem estar servindo, mas pelo que me consta, eles estão espalhados aí pelo Estado, servindo aos consórcios de municípios, e os consórcios sempre muito ávidos, precisando deles, não sei se aí é mais um achismo aqui do ano passado, ainda. Eu só quero confirmar o que o secretário Boligon aqui falou, esses equipamentos ficaram de posse da Secretaria da Agricultura, e eles estão conveniados com as associações de municípios que assumiram todo o gerenciamento, manutenção e gestão desses equipamentos. Então, essa é a resposta. Algumas associações deram certo, outras não deram, mas é o mais importante hoje que os três equipamentos estão em operação, estão atendendo à demanda, mas a demanda é tão grande que eles acabam ficando quase insuficiente para o tamanho do desafio. Só para esclarecer, muito obrigado, secretário Luciano Boligon, muito obrigado, deputada Luciana Carminati, e a todos que estão aqui presentes. Bom, eu também quero agradecer e ficar à disposição, obrigado. Obrigado, em nome da comissão, quero agradecer a todos os senhores deputados e deputadas que participaram dessa audiência, ao secretário Boligon, ao secretário executivo Leonardo, ao secretário Altair Silva, cumprimentar pelas apresentações e deixar aqui um questionamento e uma sugestão em nome da comissão de agricultura, deputada Marlene, no sentido de que tenhamos um planejamento de médio prazo que envolva compensações ambientais, inclusive pagamento por serviços ambientais dos agricultores, que foi algo que já teve bastante forte no Estado e depois foi paralisado esse debate, que é uma forma permanente sustentável disso, que a secretaria estudasse dessa forma uma política de compensação ambiental, envolver aí os diversos órgãos e universidades no sentido de se criar envolvendo os comitês de bacias que foi tão debatido, acho que isso pode dar uma contribuição nesse momento, nesse projeto, em termos de planejamento. Secretário Altair, nós já conversamos, mas eu entendo de que a importância da água para a agricultura é fundamental de que a Secretaria da Agricultura pudesse criar uma estrutura, uma diretoria, talvez, nessa área de conservação do solo e armazenagem de água. Isso já foi fruto de uma conversa também com o secretário Altair em outra oportunidade, mas ouvindo os debates aqui, principalmente no foco da agricultura, eu acho que seria muito interessante, porque isso é um problema que vai longe e nós só tem uma saída, é preparar as propriedades, elas se prepararem para a estiagem, assim como acontece já em alguns países, como a Austrália, em que as propriedades são todas preparadas para um período de estiagem e tem uma produtividade igual a nossa, eu creio que a Secretaria da Agricultura precisa ter instrumentos de políticas, de planejamento permanente nesse sentido. Então, ficam essas sugestões, agradeço a todos, acho que foi um excelente debate com encaminhamentos e com soluções. Muito obrigado, desejo aí uma boa noite a todos os senhores e declaro encerrada a reunião da Comissão de Agricultura e Política Rural. Legenda Adriana Zanotto